Olá! Olha, vim aqui mostrar pra vocês como fazem suco de uva especial, digamos assim. E é isso. Era isso? Era só isso. Então, vamo comigo. Oiê! Hoje vim aqui na meu brincando mostrar pra vocês como fazer um suco de uva especial. É isso, vamo lá. Vamo. Ué, não é Isabelle? Oi, aqui é a Isabelle. E vim aqui na minha brincando mostrar pra vocês como fazer um suco de uva especial. Então, vamo mostrar as coisas que eu vou usar pra fazer o suco. Começando com esse trébico que eu não sei o nome, mas isso eu vou botar aí. O medidor, a coqueteleira e a colher gigante. Açúcar. Copo. Esse aqui é bem grande. Então, assim, preferências. Enfim, o suco de uva e o gelo. Só. E é isso. Bom, pra começar a gente vai colocar o gelo no copo pra gelar. Vou pegar a coqueteleira e pegar mais gelo. Agora, vou pegar o copo no medidor. colocar 200ml de suco. E colocar aqui. Ok, tô pronto. Vou colocar o açúcar agora. Dois pacotinhos de açúcar. No caso, é... Eu, normalmente, não tenho isso em casa, né? Eu uso duas colheres de sopa de açúcar. Obrigada. Eu só tenho seis problemas com esse aqui, né? Não é possível. Depois de algum acidente, voltamos aqui. E... Vamos ver como é que ficou. O suco especial. Tá bom. Bom, galera. O suco especial não... Não... Não ficou especial. Mas, no caso, é especial só porque eu fiz, entendeu? Enfim. É... Eu vou provar aqui que até agora nada. Mas espero que seja bom. Hummm. Bom... Voltando aqui. Bom... O que era pra ser especial era pra ter ficado três camadas de espuma no copo. E espero que vocês dê certo. Porque aqui não deu muito certo. Mas espero que vocês tenham gostado. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de modificação. E... Tenho o dedo no like. Tchau. 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 Tchau.